Uma das vantagens de se usar o ar comprimido como fonte de energia é a compressibilidade. Em aplicações onde se é necessário movimentos suaves e precisos, nós utilizamos o HidroCheck. O HidroCheck é um dispositivo hidráulico que monitora o movimento linear, com a finalidade do controle preciso da velocidade. Ele impõe um controle hidráulico totalmente regulável, que elimina trepidações, vibrações e também compensa qualquer variação na força requerida. Nós temos disponível o HidroCheck com compensador interno e também com compensador lateral, além de ser um produto 100% nacional. Então se você quiser saber mais sobre o nosso HidroCheck, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.